No vídeo de hoje decidimos trazer até assim o melhor vídeo do ano As ricas e melhores cidades de Angola Este vídeo é o complemento da primeira parte que já foi feito E que está aqui no canal sobre as melhores e ricas cidades que Angola tem Por isso se você não viu estás convidado para acessá-lo no final deste Então hoje especificamente neste vídeo decidimos falar com vocês Sobre a cidade que ocupa a segunda posição nesse ranking das melhores cidades de Angola Afinal todo mundo sabe que Angola é um país rico E apesar de perder sempre espaço no ranking dos países mais ricos de África Ele continua sendo considerado um dos países de destaque a nível mundial E um belo país para se investir Para já se és novo aqui seja muito bem vindo Meu nome é João Manuel e já te convido a se inscrever no canal Se estás a gostar do conteúdo te convido já a se inscrever no canal Deixa um like e obrigado Então na segunda posição da nossa lista das melhores cidades e as ricas de Angola Nós temos a cidade de Uambo Capital da província do mesmo nome E a segunda maior cidade de Angola Esta cidade foi fundada em 21 de agosto de 1912 Pelo alto comissário-general Norton de Matos Foi denominada Nova Lisboa em 1928 Recuperou o nome anterior após a independência Isto em 1975 A maioria da população pertence à etnia ouvimbundo O topónimo Uambo deriva do nome de Uambo Calunga Fundador do reino do Uambo A província do Uambo estende-se a sul do rio Kwanza Na zona do Planalto Central Onde se ergue o Morro de Moco O ponto mais alto da província e do país Com cerca de 2.620 metros de altura Limitado pelas províncias de Kwanza a norte, Biê a este, Huila a sul e Benguela a oeste Uambo está dividido em 11 municípios Uambo, Bailundo, Ecunha, Carrala, Cachungo, ex-Bela Vista, Londo Imbala, Longonjo, Mungo, Chicala, Choluanga, que é a ex-Vila Nova, Chinjenja e Ukumag A cidade do Uambo foi um polo de desenvolvimento econômico, industrial e agropecuário E um centro de excelência no domínio académico Nomeadamente na área da investigação agrária e veterinária Devastada durante os anos da guerra civil Tal como as infraestruturas existentes Estradas, vias, férias, escolas e hospitais Tem vindo a ser reconstruída e recuperada com sucesso O Uambo é uma região rica em recursos naturais e minerais Com uma vasta rede hidrográfica E um clima ameno que a torna especialmente Vocacionada para o desenvolvimento das atividades agropecuárias e agroalimentares O subsolo é rico em minerais Manganês, diamantes, wolframio, ferro, ouro, prata, cobra, urânio, entre outros E a extorsão mineira é uma atividade com enorme potencial econômico O caminho de ferro de Benguela Inicialmente destinado ao escoamento de cobras das minas de Katanga Que atravessa Uambo no seu propósito até a fronteira com o Congo Fazendo a ligação entre Lobito, na costa atlântica de Angola Até a cidade de Beira, na costa índica de Moçambique Através dos sistemas ferroviários da República Democrática do Congo e da Zâmbia Esta província continua a ser um elemento essencial Para o desenvolvimento econômico, industrial e agropecuário da província e do país I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away